Fala nação rubro-negra, a melhor e a maior do mundo, isso aqui é Flamengo. Flá Tavares na área para trazer notícias atualizadas do nosso Megão, que inclusive já está em Coritiba para enfrentar o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. O que assombra o clube e a nação rubro-negra é o Departamento Médico do Flamengo, até porque jogadores continuam se lesionando. O Rodrigo Caio é um, que no aquecimento do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, antes do jogo ele sentiu dores e foi cortado. O que está acontecendo? Aí chegou ontem, dia 31, no domingo, entrou em campo ali fazendo atividade física no Ninho do Urubu, agora está descartado para esse jogo contra o Atlético Goianiense e Davi Luiz não está 100%. O que está acontecendo? Nós precisamos de uma explicação que o Departamento Médico tem que fazer uma coletiva de imprensa. Márcio Tanuri, pelo amor de Deus, a gente quer saber, está normal, está estranho demais, preocupa muita gente. Está na ação rubro-negra. E outra coisa que eu vou falar também sobre Vinícius Júnior, cara. Ele disse que o jogo do Flamengo é sempre no mesmo horário do jogo do Real Madrid. Quando ele vai para o vestiário, ele fica louco querendo saber qual o placar do jogo, se o Flamengo venceu ou não. É muito legal, um jogador de muita qualidade, está se destacando e daqui a alguns anos pode se tornar, sim, um dos melhores jogadores do mundo. Tem qualidade para isso. Saudade dele, né? Caberia muito bem nesse Flamengo de hoje na ação rubro-negra. Agora quero falar sobre o técnico Rogério Senna do São Paulo. Havia-se especulação do que ele queria trazer o Diego Ribas, o Willian Arão e em entrevista ele disse que seriam ótimas contratações, mas a complicação que o Clube São Paulo está passando financeiramente não tem como. Não foi especulado aqui, não indiquei ninguém, seria bom. Mas não tem nada disso aí de trazer o Willian Arão e o Diego Ribas. A gente sabe que o Diego Ribas está feliz no Flamengo. O Willian Arão, que é um dos grandes amigos do JJ, que tentou levar ele para o Benfica, não conseguiu. Quem dirá o Rogério Senna, que praticamente o elenco pediu para ele sair, fez ele sair do Flamengo. Então, com certeza não iria a nação rubro-negra levar o jogador. Mas a gente sabe que a mentira de hoje pode ser a verdade da manhã, a nação rubro-negra. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto.